Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Que vontade de regressar Só por tema eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco em janeiro Fomos pra columbar Quem tem a roça no mato me chame Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora Viola que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco importa O modelo de agora é muito esquisito Essas mocinhas mostrando os canelitos Das canelas lisas que nem permito As moças de hoje eu não facilito Eu não tendo Eu tomo um bol springs Deixante Fazenda Versículo A A A A O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os chifres, os boi que vinha passando Aquilo o pai da criança de longe Vinha gritando Levanto de madrugada Ribeu um pingo de orvaio Chora a viola 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 Chora a viola